olá rapaziada de volta encontrei os dois parceiros aqui na rodoviária Cristian e o Gói que atrai, bora rama perda, viu muito louco sem brusa, vamos ver até onde eu aguento Tem gente indo pra parede E aqui tá friozinho o pau, mano Paraty 95 km, mano A moto parou de fazer barulho, mano É, tem rapaziada daqui vindo na caminhada pra parede, mano Sai no solzinho Tá chique o tempo Salzinho daqui a pouco começa a estrada Lá, lá, mano Como eu gosto, senti um friozinho Não sem brusa, né Tá piscando, tá gravando E aí 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 Os parceiro lá que não deu pra ir E aí 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 E aí